Fala corredores, esse vídeo aqui vai ser bem mais ameno do que costuma ser, não vai ter muita brincadeira, nem vinheta vai ter porque eu quero tratar desse assunto aí com vocês que tá rolando do Pablo Marçal e do rapaz que faleceu com 26 anos por tentar correr uma maratona, sendo que tudo leva a crer que ele corria no máximo 5 quilômetros Tem gente dizendo que vai ser 42, eu não sei Aonde eu fui me enfiar Já faz alguns dias que eu estou pesquisando sobre esse assunto, averiguando informações e tem algumas coisas que ainda estão um pouco nebulosas Alguns sites que promoveram algumas informações não estão mais no mar e agora já começou na grande mídia, saiu o que tá saindo aí E obviamente que muitos deles não correm, não tem muita noção do que de fato acontece Você que conhece o canal sabe que eu sou um maratonista, já participei de ultramaratona E nesse ano, em abril, o meu treinador não permitiu que eu corresse uma maratona porque eu não tava preparado, não tinha feito um ciclo pra uma maratona Obviamente que não deveria haver um risco de morte em teoria, mas eu não tinha um preparo naquele momento pra correr uma maratona Então você imagina alguém que correu no máximo 5, que tá achando, que tão falando ali que vai correr 21, chega na hora, são 42 quilômetros Não foi a primeira vez que ele fez esse tipo de desafio com a história de destravar a mente, aquele papo de coach messiânico lá dele Mas colocando pessoas em risco, ele já levou uma galera pra um pico aqui em São Paulo no começo do ano 32 pessoas sem preparo também e sem material para o que eles precisavam E tiveram que ser socorridos pelos bombeiros porque corriam risco de vida Os bombeiros disseram que foi completamente sem noção o que ele fez e que as pessoas estavam sim em risco O próprio Pablo lançou ali um vídeo dizendo que havia corrido 42, ainda tirou uma onda ali, que não é filho não sei de quem, neto não sei de quem E que isso haveria estimulado para tal desafio Eu sinceramente não sei se ele de fato correu uma maratona, eu pesquisei e vi que ele correu corridas menores 5 quilômetros, supostamente até 22 minutos para 5 quilômetros, que é um tempo bom para um amador Mas 42, não sei E colocar uma pessoa que nunca correu tal distância para correr tal distância O Marcelo está dando aula da mentoria enquanto está correndo Então eu fico com vocês, muito feliz com vocês terem atendido de acionagem Duas coisas ao mesmo tempo, está produzindo, destravando as pessoas, correndo, destravando ele mesmo Que isso? Não vou julgar o que aconteceu porque não é o meu papel esse Aí é departamento de polícia que faz e não eu Eu estou trazendo aqui a informação do que aconteceu para vocês E lembrar, a gente fez uma live muito legal com o Dr. Raul Gaston, que você pode dar uma conferida Que além de ser cardiologista, ele é maratonista Então ele tem uma dupla função aí dentro do canal, né? Para trazer essas informações para a gente E quando a gente fez essa live, eu perguntei para ele sobre a questão da gente fazer os exames E ele falou que por mais que você faça todos os exames Não há 100% de chance de você não ter um problema Você simplesmente pode ter um problema ali, até elétrico no coração na hora E você vem a óbito, mesmo estando com a plena saúde Mesmo tendo condicionamento físico Então vamos ficar bem ligados E toda vez que esse tipo de coisa acontecer Tenta alertar a pessoa que não é assim que a gente começa a correr Já saiu o código daqui Assim como na corrida, na sua vida você também tem que ter pessoas de referência No começo da corrida, peguei o Adonis como referência Tudo que ele estava fazendo, eu estava só olhando no pé dele O que ele estava fazendo, eu estava fazendo Então a mente dele estava preocupada em correr Em ver o caminho A minha só em acompanhar ele Peguei ele como referência e fui atrás E estou até agora Agora o próximo código que eu saí Próxima história Eu tive que parar ali Atrás para arrumar meu tênis Estava apertado Vamos, vamos, vamos Estava formigando meu pé Aí a galera foi e eu fiquei Na vida também O cara que você pegar como referência não vai te esperar Ele vai fazer o que ele tem que fazer Depois, irmão Você que tem que se lascar para alcançar ele Alcancei Estou aqui Tive que dar mais gás Então você tem um cara de referência Não espere ele deslanchar na sua frente Corra atrás dele Vamos embora Um vídeo um pouco diferente aqui no canal A gente pede que você se inscreva no canal Porque a gente traz informação séria Ou mesmo quando tem brincadeira na parada Trazendo algo relevante para o mundo da corrida E não especulações ou fofocas A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for Obrigado por todos que estão correndo agora Esparramados pelo mundo Nós entraremos no próximo nível Nós conheceremos uma nova dor E nós abandonaremos no dia de hoje Uma fraqueza nossa Declaremos nosso queue Cai Cauc Top Eu